Eu não é tão senhor Postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de gin e uma mão boba ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex E pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o seu ex-me 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 Olha, postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de gin e uma mão boba ali Tocando em você Como assim? Como assim? Você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex-me Daí eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o seu ex-me É o seu ex-me Me ajuda a te esquecer É o seu ex-me